Essa carro que derrubaram, vai também esticar a escola. Vieram para tirar as portas, tiraram das salas, já derrubaram essa, essa. Aí tem material para derrubar mais. Vai ficar boa, vai ficar top, vai ficar muito grande. Vai parabenizar o Berim, que veio aqui visitar a escola. Fala aí, prefeito. É isso aí, gente. Aqui, mais um grande sonho sendo realizado. Primeiro o asfalto e aqui que será demolida essa escola. E já iniciado, já lançamos a licitação para ver a empresa vencedora para construirmos uma escola adequada para todos os nossos alunos aqui do bairro. Eu, como deputado estadual, governador José Veto, tenho respeito e compromisso com a população de Igar. Secretaria da Virgínia, que tem dado também um apoio permanentemente. montar o prefeito, é isso que nós estamos aqui. Para fazer o que é de melhor para o povo do Igar. Então é assim, com muito cuidado, cuidando do povo, que o Igar avança com você. O Igar, o Igar mesmo. Prefeitura do Igar avançando com você.